Ele foi segurando o jogador do Ituano, que não queria a falta, olha a chegada, Vinícius lançado, saiu na cara do gol, bateu cruzado, Vladimir tocou a bola, mas não deu a bola, entre o ego! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Ituano! Vinícius Paiva tem a 7 estampada na camisa! Uma falta com o guarda rápida para variar, um vacilo defensivo incrível! A bola enfiada por trás da defesa para o Vinícius, nas costas de Léo Santos, ele invadiu a área, bateu cruzado, o Vladimir ainda tocou na bola, mas não o suficiente para evitar a bola, entrou o Mancinha, Mancinha no todo grino! Vinícius Paiva abre o placar, abre o placar do brinco, 43 minutos de bola, o jogo do primeiro tempo está registrado! Ituano 1, Guarani 0 e o detalhe do gol, Vladimir Catarino! O goleiro Vladimir vinha aparecendo com destaque até então, fez grandes defesas, nessa até tocou na bola, mas não deu para impedir que ela entrasse de Mancinha na conclusão do Vinícius Paiva! para a festa do torcedor do Ituano, para a revolta do torcedor Bugrino, que xinga todo mundo aqui, está na frente o Ituano 1x0!